Estação Diária Desporto Bem-vindos ao Desporto na Estação Diária. Domingo no Fonteira, um académico de visão simfãs de vital importância para as duas equipas, mas em particular para os academistas. Jornada 25 da série centro da 2ª Divisão Nacional de Futebol, entre os dois primeiros da classificação. Vantagem para o simfãs que leva 4 pontos de avanço e sabe que vai regressar a casa na frente do campeonato, qualquer que venha a ser o resultado. Já o académico de visão sabe que só a vitória interessa para reduzir para apenas um ponto a diferença para os líderes e esperar que nas 5 jornadas finais o simfãs possa ter uma escurgadela. Na expectativa do que as duas equipas de visão venham a fazer está o Sporting de Espinho. Na 3ª posição, apenas 3 pontos do académico. Académico de visão simfãs, um jogo em que há a expectativa de uma das maiores enchentes da época, o Fonteiro. A estação diária vai dar relato direto, integral, desta verdadeira final, nas contas para a subida à 2ª Liga de Futebol. Tondela-Quimarães B, este sábado em Tondela. É um dos 3 jogos anzipados da jornada 36 da 2ª Liga Profissional de Futebol que vão jogar-se este fim de semana. Além do Tondela-Quimarães B, deste sábado, joga-se no domingo o Portimonense Leixões e o Desportivo das Aves Penafial. O Tondela-equipa procura uma vitória que quebra um ciclo negativo que veio a passar às 5 jornadas consecutivas desde a derrota na Figueira da Foz com a Naval. Seguiram-se desaires com o Brunenses, Feirense e União da Madeira e o Desportivo das Aves. Um ciclo de 5 derrotas consecutivas que fez a equipa cair para o 13º lugar com 32 pontos. Tondela-Quimarães B, este sábado, às 4 da tarde, partida com relato integral na estação diária. Na divisão de honra de visão, o campeonato vai se aproximando do final e começam a definir-se algumas posições. Na frente, continua uma luta a 4 para saber quem será o campeão distrital que vai subir aos nacionais de futebol. Sete últimas jornadas com o Lusitano de Vila Luminhos na frente, mas com uma vantagem curta sobre os seus mais diretos perseguidores. Uma meta da beira a 2 pontos, Castro Dair a 3 e Sáton a 6. Este fim de semana joga-se a jornada 24 com o líder a deslocar-se a Volzela para defrontar o último classificado e praticamente despromovido à 1ª distrital na próxima época. Quanto aos jogos para este domingo, eles são Fornelos, Vizio e Benfica, Sporting do Amigo, Taroquense, Moimento da Beira, Castro Dair, Mangualdo, Paivense, Campia, Rezende, Sernancelho, Sátão, Molelos, Canas de Senhorim e Volzelenses, Lusitano. Na 2ª Divisão Nacional de Futsal, este fim de semana joga-se a jornada 19. São as últimas 8 e a margem de manobra para o Vizio 2001 é zero. Nem pensar em perder mais pontos ou o sonho da subida pode ficar afastado de vez. Vizio 2001 que na passada jornada, na estreia do novo técnico, o Rogério Augusto, perdeu em casa com o Lameirinhas, um jogo que era importante para as aspirações dos vizenses. Pela frente tem agora dois desafios de elevado grau de dificuldade e que serão um teste decisivo às capacidades do Vizio 2001. Jogue este sábado no Coaimato e na próxima jornada vai ao Boa Vista duas partidas contra equipas melhor colocadas na tabela que o Vizio 2001 e que serão o relançar da candidatura em caso vitória ou podem ser o arrumar em definitivo as aspirações de chegar à 1ª Divisão no final desta época se o Vizio 2001 não vencer estes dois jogos. Quanto há já tabuaço recebe este domingo o Póvo Futsal. E assim ficaram contadas as principais histórias no desporto por agora já sabem que daqui a uma hora estou de volta.